Tava seco Como que era o peito, Zé? Peito molhado Mas tava seco Eu falava assim, ó Meca, você colocava a mão Não cheirava Lógico não, se molhasse Ah, duvido que você não cheirou Duvido que você não cheirou Tinha água mineral no camarote, meu filho Eu lavava a mão Se não, água mineral Duvido que você não cheirou Tava mais você a lavar a mão Não escova nem o dente, vai lavar a mão Nossa Aí, eu não peidei E não caguei Aí eu ficava na rave lá Taks, taks, taks Taks, taks, taks Cada mão lançada Ia fazendo assim Era um peito Aí a Cacá virou e falou assim Vamos comer, eu tô com uma fome Falei, vai filha Vai Quero conhecer um morro desse Alguma coisa lá dentro Fazer assim, né? Na hora, na hora Ah, o que mais? Não, aí eu tava lá Aí subiu a Ivete Sangalo lá Que é um DJ internacional Que vai lá lá Steve Angel Ah, Steve Angel Não pare de ver de Sangalo? Aí tava lá Aí todo mundo ali Todo mundo Eu falava assim Eu não posso levantar o braço Porque se eu levantar Vai sair Ficava a orelha E aí aquela Taks, taks, taks Eu ficava assim com o copo aqui Segurando muito Taks, taks Como não sobra Aí chegou uma hora Feito do ser coerente Molha, pesa, mas caga Chegou uma hora Final da noite Eu tinha tomado todas Eu falei assim Penda, filho Penda Se cagar agora Vai achar que é barro da fazenda Penda Aí eu tava lá Steve não sei o que Aí ele me levantou o braço Taks, taks, taks Tá aí Peidei Taks, taks Peitou demais Aí eu peidei Aí eu falei Ai Deus, obrigada pelo meu peito Aí eu tocou os braços pra cima Só eu O único que é assim, ó Se tivesse cagado Eu vou apertar na bosta Aqui assim Graças a nosso Senhor Jesus Cristo Eu não caguei Não cagou igual o Porto Seguro E nem franhei a coerca Porque aqui nesse momento eu posso tá franhando a coerca Todo mundo Porque você tá disfarçando Fingindo que peidou lá Tá relembrando e tá peidando, né? Ah, era você que tava peidando aqui fora E falou que eu tava peidando aqui fora E falou é Foi Cagaram aí fora e falaram que foi eu Porque eu tô com piriri Tem duas semanas de piriri Ó, Zé, a gente falei do piriri, né? O negócio é sério Então tá, então vamos jogar Mas eu já sei o que que é meu piriri Mas eu não quero falar com quem tá no Cabo Frio Tá tomando bomba, né? Mais, né, Zé? Bomba? Só se for bomba pra barriga Ó o pedacinho Ó Agora ele deu uma parada Até que enfim, né? Porque ele tava com o pescoço desse tamanho Não tinha mais nada É, já sumiu Gente, mas não tem como não Todas as caíras, ué Esse músculo aqui assim já sumiu Esse...